Me dê, papai, nova Custom 500 com 51 cavalos de potência e custando 41 mil, chega ao Brasil. É, americano, é isso mesmo, acabamos de ter incorporado no mercado de motos Custom Nacional a nova Kawasaki Eliminator 450 cilindradas, que lá na Europa recebe o nome de 500 e provavelmente aqui será chamado de 500 também, com motor bicilindro com 51 cavalos de potência e o preço vazou, meu filho, eu tenho algumas informações aqui interessantes sobre o preço dessa moto que fica na casa dos 41 mil, 490, que história é essa, americano? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque essa moto será lançada, apresentada agora e já começa as operações no Festival de Interlagos, então eu vou trazer essas informações aqui, desculpa, eu tô um pouquinho rouco hoje, em decorrência de uma gripe, mas vamos pra frente que tem muita notícia nesse vídeo de hoje. Americano, antes de mais nada, cara, eu quero pedir pra você, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também, porque é muito importante pro YouTube entender que nós temos relevância. Americano, se você quiser e se você puder, mas principalmente se você quiser, participa do sorteio da minha moto, a Mosquinha Varejeira, essa linda Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz a moto de excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens pelo Brasil e ao participar do sorteio, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube e participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, beleza? Bora pro vídeo. É americano, Rafael Mioto, Motu, reportagem na tela e também um vazamentozinho aí do preço final dessa moto em primeira mão aqui no canal, mas vou falar um pouquinho do lançamento dessa moto, né? Kawasaki Eliminator 500 2025 é um dos segredos do Festival de Interlagos, afirma Rafael Mioto, reportagem de ontem, anteontem, no caso dia 27 do 5, hoje são 29 do 5 de 2024, pra você que tá assistindo lá no futuro, e ele fala mais, fala que a moto terá lançamento oficial no Brasil no evento, além de estar disponível para test ride, segundo informações obtidas pela Motu, custom tem maior, ó, tem motor bicilíndrico de 51 cavalos. Festival de Interlagos, que eu estarei presente, fui convidado por uma marca, não posso falar qual é por enquanto, mas estarei lá nos dias seis e sete, tá? Na sexta e no sábado, que são os dois últimos dias de evento, então se você for participar do Festival de Interlagos, vamos tomar aquele cafezinho juntos, né cara? De trocar uma ideia, tirar umas fotos e fazer o teste ride nas motos, fazer vídeo pro canal vai ser bem legal. Bom, Eliminator 500, moto que entra como moto alternativa, vamos dizer assim, de uma cilindrada menor da Kawasaki, Kawasaki que mantém a Vulcan 650S aqui no Brasil, uma moto que tem feito muito sucesso, já foi líder de vendas da categoria, a única que sobreviveu ao mercado de motos custom aqui no Brasil, né? Então parabéns pra Kawasaki e agora ele incrementa o seu mix com essa moto fantástica, né? Que entrega 51 cavalos de potência, uma moto que vem com motor bicilíndrico, uma moto que vem com bastante tecnologia embarcada, freio ABS, roda de liga leve, uma moto bonita, né? Guarda pó na bengala, arrefecimento a líquido, uma moto que promete dar uma sacudida no mercado, né? Você pode pensar assim, ah, 41.490, de onde vem esse preço? Eu vou te mostrar já já, mas é uma moto que vem na categoria aí que ela vai ficar próximo da Super Meteor 650, né? Que hoje custa 34.990, a mais cara, né? Que vem com bolha para a brisa e se cibar, mas nós sabemos que esse preço talvez, né? Não é informação oficial, talvez não se sustente por muito tempo, mas o detalhe que eu até falei na minha live de ontem, né? Com o Badauê, na live de segunda que foi ontem, na terça, que a Kawasaki muito provavelmente esteja interessada em um mercado mais premium, né? Eu não acho que ela tem a perspectiva de ser líder de mercado com essa moto, até porque, por enquanto, a Super Meteor ainda custa menos, mas se nós olharmos, né? Na questão aí daquilo que entrega, a Eliminator acaba entregando um pouquinho a mais, principalmente na relação peso-potência, já fiz vídeo aqui no canal mostrando isso aí, porque ela é uma moto bem mais leve do que a Super Meteor 650, ela pesa 170 quilos, enquanto a Super Meteor fica na casa dos 240 quilos e ela tem uma potência maior, né? De 51 cavalos, enquanto a Super Meteor fica na casa dos 47 cavalos, que nós já sabemos que é a cavalaria mesma descrita aí para as suas irmãs, que usa a mesma motorização, né? Eliminei, desculpa, Interceptor e Continenta OGT. De qualquer forma, o preço dessa moto vazou, né? Um concessionário mandou aí para um cliente, né? Esse cliente é amigo aqui do canal e me mandou esse print que eu estou colocando na tela aqui para vocês, obviamente preservando os nomes aí para não sair nas melhores do ramo, né? Mas está escrito isso aqui. Rolou uma conversa, né? O cliente perguntou com relação ao preço da moto e o vendedor colocou exatamente essa mensagem aqui, opa, bom dia, tudo ótimo. Sim, por aí. Aí ele pergunta com relação quanto vai custar a moto, né? Se referindo, obviamente, a Eliminator é 500 de cor preta e ele fala preta, 41,490 e essa informação é a informação, parece que os concessionários já têm essa informação do preço, mas não deveriam falar antes do, pelo menos eu imagino que não deveriam falar antes do Festival de Interlagos, mas parece que alguém aí não fez o dever de casa certinho. Mas tudo bem, é um preço esperado, né? Se nós fizermos uma regra de três com relação ao preço dela lá nos Estados Unidos, inclusive eu fiz essa regra de três na live de ontem, se você não viu, você pode assistir lá na live. Na regra de três ficaria em torno de 45 mil, então ficou até um pouco aquém das expectativas, né? É uma moto que vai concorrer no mercado, é uma moto que vem como uma moto alternativa, principalmente para aquelas pessoas que preferem os produtos japoneses do que os produtos indianos e ou chineses, né? Nós sabemos que existe esse movimento muito forte ainda no Brasil com uma confiança muito grande para motos japoneses e obviamente vai servir para aquelas pessoas que querem esse tipo de moto. Lembrando que a Zontes S350 está quase lá nesse preço, ah não, mentira, R$ 32,650, está um pouquinho mais baixo, mas é R$ 350, tá? Enfim, a moto chega nos R$ 41 mil e eu acho que tem mercado para essa moto, eu acho que existem pessoas que vão preferir essa moto sobre a Super Meteor 650, não vai ser a maioria, óbvio que não vai ser a maioria, mas ainda assim algumas pessoas ou farão, principalmente pessoas que já estão fidelizadas aí pelas marcas japonesas, principalmente a Kawasaki. Você, o que você achou dessa história toda? Está feliz com o aumento de motos custo no Brasil? Qual será a sua? Conta para nós aí, vai de Super Meteor, vai de Kawasaki Eliminator, vai das motos da Shinerai que estão chegando aí daqui a pouco na casa das 250 cilindradas ou até mesmo da QJ Motors na casa das 350 cilindradas ou qual vai ser? Conta aí para nós o seu comentário, é muito importante. Chegou até o final? Deixa uma mensagem aqui no comentário para eu saber que você chegou, escreve aí Eliminator 541, beleza? Depois você faça o seu comentário. Um abraço para você, excelente semana e daqui a pouco eu volto até final de semana que vem no outro lá no Festival de Interlagos. Vamos falar antes de outros vídeos aí. Um abraço, tchau, tchau.